Seja muito bem-vindo. O nosso programa Entre Nós está imperdível. Olha, Lilia, tem matéria interessante sobre a nossa região com o repórter Guilherme Dias dando dicas turísticas aqui de Sorocaba e região. E teremos também uma matéria fantástica sobre uma cirurgia facial que faz uma mudança, uma diferença. Tô curiosa, tô curiosa. Olha, Abadá, que tal aprender a customizar a sua camiseta pra ficar muito mais bonito no Carnaval 2017? E as delícias gastronômicas da nossa querida... O que é que a baiana tem? Cátia Baiana! O Entre Nós!